O Zé Maria Nicolau Mas uma abelha de mel Fui pousar no pincel E lá deixou o ferrão Mas uma abelha de mel Fui pousar no pincel E lá deixou o ferrão Com aquela parte de braço Fui a correr para casa E molhou com água fria Mas era grande um inchaço Mas que grande que ia mais Que nem nas calças cabia Mas era grande um inchaço Mas que grande que ia mais Que nem nas calças cabia Grito ao Zé A correr Oh doutor Não aguento esta dor Já me estou a sentir mal E diz o cirurgião Vai-se-lhe dar uma injeção E vai voltar ao normal E diz o cirurgião Vai-se-lhe dar uma injeção E vai voltar ao normal Grita 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 à esposa Por favor Ao ouvir o senhor doutor Ele a injeção no braço Pode tirar o ferrão Tire também a infeção Mas não lhe tiro o inchaço Pode tirar o ferrão Tire também a injeção Mas não lhe tiro o inchaço Vai-se-lhe dar uma injeção Mas não lhe tiro o inchação Do diferente Então é injeção Mas não lhe tiro o inchaço E vou rabbit 92 A CIDADE NO BRASIL